No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas mudanças que fiz com as galinhas O garnizé Gui e o sobrinho de Bonito, Bonitão, vieram para a cidade E vou falar também dos próximos pintinhos que eu quero tirar Do Gui com uma garnizé aqui do quintal E do Bonitão também com uma galinha caipira Aqui a galinha índio, a cereja, ela está choca com os ovos das galinhas Pena de Ema São oito ovos que são filhos do neto de Bonito com uma galinha prateada É uma das mais bonitas que eu acho aqui, de melhor porte também E vamos aproveitar e olhar a criação, as galinhas que eu tenho aqui no quintal Mais um vídeo do Aves de Ouro Costa E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim Desde já eu quero deixar um grande abraço a cada um dos inscritos E agradecer a todos Muito obrigado pelos likes, comentários E por estarem assistindo aqui os vídeos Olha aí o Gui gente Lembra que alguns de vocês me pediam para trazer ele para o quintal Então, agora chegou a hora O Gui está aqui Aí nesse vídeo eu vou mostrar ele E como é que estão as galinhas aqui também Vou falar das futuras ninhadas de pintinhos que eu vou tirar Gente, a Jujuba, a minha Brama, legítima O Garnizé branco Por enquanto só ele que está solto Ele só faz a cópula com as Garnizé Aí eu posso deixar ele solto Mas o Gui, o Timão Ele consegue fazer a cópula com as galinhas grandes Essa aqui é a filhinha de U É a mini Garnizé A menor que eu tenho aqui Pesa pouco mais de 300 gramas Gente, olha que coisa mais linda Os filhinhos do Barbudinho com a Crista de Rosa Essa aqui é a Topete Eu estou querendo escolher um nome para ela Se vocês tiverem sugestões Coloquem nos comentários também Aqui é a frisada, gente Olha como ela está com as penas caindo de novo Nas costas A pena da cauda já caiu Ela desgasta logo as penas Talvez é o galo caipira Fazendo a cópula Quando faz a monta Deve arrancar muitas penas Aí o Garnizé Nanico Correu aqui Esse Garnizé Não sei o nome dele também Não sei se eu chamo ele de Chiquinho Vamos ver Essa pena de ema aqui Do pescoço prateado Do corpo todo preto É os ovos dela Com o neto de bonito Que está embaixo da cereja Aí eu acho que vai nascer Algum galo parecido com o bonito Talvez, né? Se não puxarem todos Ao neto Vamos ver Essa franguinha Está quase botando ovo Ela foi criada na roça Aí eu trouxe esses dias também Olha o frisadinho A Lala Filha Já separou ele Ele está maior que ela Aí eu já tirei os outros pintinhos Eu já levei Para o local que eles iam mesmo Que eu estava Devendo uns pintinhos bramas Mesmo que mestiço Mas eu já levei os quatro E ficou só os dois Eu vou ter que escolher um Quando crescerem Para ser um dos novos galos Que aí eu quero passar ele Na filha da topete Tem uma galinha preta Do pescoço prateado também Na outra baia Eu acho que sairia bom Parece bastante Com essa pena de ema aqui Eu trouxe também O sobrinho Do bonito Porque eu quero tirar Uns pintinhos dele Gente, olha como está grande O frisado A Lala Filha Não quer mais eles Só que eles Ficam seguindo ela direto Aqui a Garneseu Ela está entrando No choco já Assim que ela larga Ela vai ficar com o Gui É ela que eu quero Tirar uns pintinhos com ele O que é que vocês acham? Porque Lala tinha a cauda cinza E tinha mais ou menos A cor do Gui Uma cor parecida E os filhinhos de Lala Os filhinhos da U Saem muito pequenos Então eu vou misturar os dois Porque é bom que o Gui Tenha uns filhinhos também Que ele não tem Filho Garnizé Só mistiche De Galinha índio Porque ele é criado na roça Então é bom garantir Alguns filhinhos dele Eu não quero me desfazer dele Vou criar ele muito tempo Se ele Não acontecer nada né Porque depois que Eu perdi o bonito Que ele adoeceu Aí agora eu fiquei com Mais cuidado ainda De sempre ter É A continuação da genética Aí só por segurança Vamos tirar uns filhinhos deles também Aqui são as galinhas As penas de yema Elas estão Já quase chocas Mas ainda estão botando ovos Elas devem dormir ainda Uma ou duas noites Aí no ninho Para entrar no choco Logo Talvez uma já tenha entrado Mas não dá para perceber Eu espero Ela dormir uma noite toda Quer dizer duas noites E não colocar mais nenhum ovo Aí eu sei que ela está chocas Porque as vezes A gente vê a galinha No ninho deitada Pensa que está choca E já separa Mas as vezes Ela ainda tem um ovo Para colocar As vezes ela falha um dia E põe no outro Aí no final da postura Os ovos são pequenininhos mesmo Diminui bastante também Agora eu com tanto galo Aqui no quintal Estou um pouco sem espaço Que eu queria Separar a jujuba Mas por enquanto Tem que esperar Esse casal aqui Porque essa galinha topete Gente Ela já Ficou empapada Três vezes Ela come muito Não faz digestão Começa a ficar doante Com papo grande E É perigoso Perder uma ave Já é a terceira vez Que ela faz isso Soltei aqui O neto de bonito Para vocês verem também Ele vai ficar Preso na baia Separado dos outros Porque Se não Ele pode Querer Enfrentar o Gui E o frango que chegou O frango já está Olhando para ele O Gui já canta Colocando valentia Então se deixar ele Solto Eles iam trocar Bico pela tela E poderiam se machucar Então como O bonitão já cantou Já Dizendo para ele Que Quer disputar O território Aqui Aí neste instante Também eu vou Soltar a garnizaina Que eu separei Ela daqueles pintinhos Que ela estava Comendo a pena Dos filhinhos Quando estava nascendo Depois que eles Completaram 20 dias Que estava empenando Ela começou a comer Agora gente Depois que nascer Os filhos do Neto de bonito Com essa galinha Que ele está Correndo atrás Ele gosta muito Dela Eu acho que ele Aquele mais gosta Ela Se nascer uns pintinhos Muito bonitos Eu acredito Que eu não vou Ficar com ele Mais Porque eu estou Com muito galo E tenho poucas baias Para separar Ele é um frango novo Ainda Quando eu mudar A primeira vez Ele deve ficar Bem mais bonito E até o tamanho Ele vai crescer Melhorar mais também E o outro frango Bonitão Como eu disse Que aquela galinha Preta Já ficou doente Três vezes Eu vou tirar Uns filhos dele Com ela Ela é a maior galinha Ele é muito alto Também Acho que ele ainda Vai botar corpo Porque ele é novo Essa galinha Que é a irmã dele E por parte de mãe Os pais são diferentes Aí vamos ver Se os filhos Da topete Com o sobrinho De bonito Vai sair grande Também Aí depois Eu vou misturando Os maiores Com essa frisada Para ir tirando Algumas galinhas Grandes também E se eu pudesse Eu ficaria com os dois Que ele é muito bonito Também né Isso aqui O neto Aí Acho que o primeiro galo Que eu vou soltar aqui Vai ser o Gui Gente Aqui a Emma Ela estava já separada Para os pintinhos Esquecer dela No último vídeo Ele Tinha vinte e poucos dias Quando eu fiz o vídeo Ainda ia fazer Mas já se passou Aqui uma semana E eles já estão Bem maiorezinhos Estão crescendo Estão crescendo No mundo Aí eu já separei logo Eles estão com bastante pena E não está precisando Assim muito de pintinho Pequeno Bem parecido O pintinho Quis enfrentar ela Mas essa aí Ela não vai correr dele não Aí geralmente A galinha A galinha Quando não está com os pintinhos Ou com as galinhas Ou com as galinhas Aqui no quintal Quando eles estão com as galinhas Quando eles estão com as galinhas Ela está Ela está com as galinhas Ela está com as galinhas Ela está com as galinhas Para elas não encostarem Para elas não encostarem A filha de U E Lala filha Uma franga grande E esse garnizé Ela não procurou confusão Com ele Aí os dois ficam aqui Para ver Se ela acostuma com ele E ficam andando juntos Os dois aqui Quem sabe Ela para de tentar fugir Mas por enquanto Eu coloquei o Gui Em uma gaiola ali Só para deixar Os dois se enturmarem E esse garnizé Gente Ele é novinho Mas ele já fez a cópula Com uma galinha Com a Lala filha Eu vi Ele pulou em cima dela de vez Aí ela acabou aceitando Mas depois que ele desceu Ela fingiu que não quis Foi para cima dele Mas ele já consegue Então essa galinha aqui Como ela está respeitando Tem grande chance De eles formarem um casal Só que por enquanto Não vou tirar nenhum pintinho dela Porque as próximas linhadas Como eu falei Vai ser O Gui E o Bonitão Sobrinho de Bonito Com a Topete Aí depois Eu vou tirar alguns desse Eu acredito Com a filhinha de U Olha o Gui Como ele está ali Mas eu já vou colocar ele No lugar dele De novo lá Vou deixar o Depois com ele Para largar o choco As duas irmãs se estranhando Elas não tinham se encontrado ainda Mas A Lala filha é mais valente Ela sempre mandou Ela está com essa valentia Mas não sei porquê A franguinha índio Querendo enfrentar ela de novo Isso é normal No quintal Elas querem decidir Quem vai mandar Mas Geralmente Quando é garnizé Ela só Faz Dá uma bicadinha Um ou dois pulinhos E já resolve logo Uma já desiste Elas não se machucam Ao contrário de galinho índio Que a gente tem que ter bem mais cuidado As franguinhas são tudo apaixonadas pelo Gui Já vou colocar ele de volta na baia dele E na próxima semana Solta ele com as galinhas Depois solta o bonitão Na outra semana E depois o neto de bonito Para a gente ver como é que eles Vão se comportar com elas Desde já eu agradeço Os likes Os comentários As inscrições Até o próximo Até mais Tchau, tchau